Já que é Natal, vou encostar no set set com o DJ Howe Jingle Bell Jingle Bell Tô vendo vários duendes sarranas Mamãe Noel Tô vendo vários duendes sarranas Mamãe Noel Tô vendo vários duendes sarranas Mamãe Noel Tá cheio, tá cheio, tá cheio Tá chegando o Natal Novinha eu falo pra tu Cola aqui na minha casa Saboreio meu peru Com a Rene e o Trenol O DJ Raul te leva ao céu Desce E rica Pai novinha Desce no colo do Papai Noel Rebola no colo do Papai Noel Kika no colo do Papai Noel Desce Kika 2777 é 7 que não acaba mais Enquanto tu conta o 7 vai sentando aqui pro pai Carai Papai Noel já deu o papo Pra tu ficar ciente 77 de Natal Que o DJ Raul é diferente Você vai se perder E se achar com a gente Você vai se perder E se achar com a gente E nem precisa de rir Eu não sabia que o Noel era maconheiro E eu olhei pro lado ele me pediu isqueiro Era Natalzão Tava mó bailão E os duende tudinho com a latinha na mão E as menina que apresente o ano todo foram mal Que que elas merecem de DJ Raul? É Vral, é Vral É o seu presente de Natal É Vral, é Vral É o seu presente de Natal É Vral, é Vral É o seu presente de Natal É Vral, é Vral Pra você ficar legal É o Gal SP É o teu roubo É o guego da capital Cê tá maluco, bichão DJ Raul 77 Só pedras virão Nós tá de saco cheio Pronto pra distribuir As que tiver querendo Vem que a festa é aqui, mulherada É o 77 Especial de Natal É o guego da capital Junto com o DJ Raul O Raul já recebeu o bilhete Tava escrito assim Ela pediu de Natal Um peru grande Mulher, eu li a carta que tu fez pra mim Pediu de Natal Um peru grande Pediu de Natal Um peru grande Aê DJ Raul Avisa as mamãe Noel Que os papai Noel tão em braço Usando no passinho do 77, moleque Esse é o MC Flip Mandando pra geral Um próspero ano novo E um feliz Natal O Noel já tá bem louco e as mamãe Noel no grau No grau, no grau Vai, 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 vai Senta no grau Vai, 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 vai Sobe no grau Vai, 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 vai Quica no grau Quica no grau Esse é o jeito bem louco de mandar um feliz Natal Eu tava com o DJ Raul Eu tava com o DJ Raul rodeado das princesa 77, 77 do Natal Natalzão, tô no bailão E ela baforando lança Me trombou com a amiga dela Já começou carro cobrança Poma, quero presente, tá meu anjo? Fica tranquila bebê que o Poma Não esquece não Fica tranquila bebê que o Poma Não esquece não Só não demora, o seu presente tá durão Só não demora, o seu presente tá durão Aê, DJ Raul, ela quer presente, porra Que o seu presente tá durão 2K17, MC Canote Solta o pontinho do Natalzão, cachorro No 77 do Raul Perua ganha presente Vai ter peru de Natal Só pra te deixar contente Lança a bunda pros duentes Mexe a bunda envolvente Bate a, bate a, bate a, bate a, bate a bunda Monstruosamente Pina a bunda pros duentes Treme a bunda envolvente Quica a bunda Monstruosamente Lança a bunda pros duentes Mexe a bunda envolvente Bate a bunda Monstruosamente Eu sei que é Natal Mas eu não vou ser bonzinho Pra eu presentear Vai ter que me dar carinho Cê sabe como é Não adianta ser insistente Desce pra ganhar presente Sobe, sobe pra ganhar presente Rebola pra ganhar presente Que os moleque te dá pente Desce pra ganhar presente Sobe pra ganhar presente Rebola pra ganhar presente Que os moleque te dá pente Vem se jogando faz o movimento Que esse é o novo hit de Natal Bate chacoalha se envolve menina Que essa é a sete sete de Natal Na moral, na moral, na moral Vem se jogando para o DJ Hall Na moral, na moral, na moral Vem se jogando para o DJ Hall Aê, aê, ah, ah, ah Aê, aê, ah, ah Faz o pedido aqui o DJK Vai dar o presente só se tudo descer Aê, aê, ah, ah Aê, aê, ah, ah Faz o pedido aqui o DJK Vai dar o presente só se tudo descer Tchau, tchau.